E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Wesley E pessoal, hoje eu trago a vocês uma nova série aqui no canal E eu vou gostar bastante de jogar esse mapa Porque ele é um mapa baseado em um jogo que eu gosto muito pessoal É o jogo Mirror's Edge Infelizmente teve poucas pessoas que jogaram esse game, Mirror's Edge Pra quem não conhece, ele é um jogo de parkour E no jogo a gente tem que seguir as cores vermelhas Então eles recriaram não todas as fases, mas algumas fases aqui no Minecraft E como no jogo a gente tem que seguir as cores vermelhas Galera, vocês estão vendo umas sombras aqui E eu quero avisar que eu não estou utilizando nenhum mod das sombras Isso faz parte da textura do mapa Então dá pra ver que é um mapa de alta qualidade Eu fiquei admirado quando eu olhei isso daqui Porque como um fã do jogo Mirror's Edge Eu na hora reconheci, está idêntico ao game pessoal Então está de parabéns o criador ou criadores deste mapa Pra quem quiser jogar, está aí o download na descrição E o que eu tenho a falar é que Antigamente, pra quem me acompanha há um tempo Eu cheguei a abrir um outro canal Eu fazia algumas gameplays de vários games E um deles foi o Mirror's Edge Então eu tenho bastante conhecimento do primeiro jogo Está pra sair o Mirror's Edge 2 E eu não vejo a hora de jogar o game E aqui ó, nessa parte pessoal No jogo real Aqui a gente estaria andando em cima de um cano vermelho E eu já reconheço de cara aqui que está perfeito Igualzinho a parte do jogo Eu vou colocar algumas imagens Pra vocês verem a comparação do mapa aqui no Minecraft Com o jogo real E vamos lá então galera A gente vai ter que dar um super salto aqui Eu espero conseguir, beleza E eu vou comer alguma coisa Que eu já estou com fome E a gente tem que correr neste mapa Galera, eu não sei qual vai ser o tamanho dessa série Porque eu não joguei esse mapa até o final Mas pode ser uma série longa Pode ser uma minissérie Aí vai depender Deixa eu ver aqui Que a gente vai ter que vir e subir Na tubulação ali Pera aí Vamos chegar aqui Essa parte aqui eu lembro No jogo real aqui Estaria cheio de armários E a gente ia entrar nessa partezinha E ia aparecer uma cutscene No meu canal antigo que eu falei Que eu abri um canal secundário Eu acho que eu até tenho esses vídeos no YouTube Se eu encontrar galera Eu vou colocar na descrição Para vocês verem o gameplay do jogo original Beleza Vamos ver aqui Ah tá Eu lembro dessa parte pessoal Essa parte aqui Aparece alguns inimigos Vamos ver se eles adicionaram aqui Olha só Eles colocaram Eu lembro que eu desci aqui Eu caí aqui E fugia para cá Velho Eles estão armados Que bacana Vamos fugir então Para a gente não morrer E cara Tá perfeito pessoal Para quem jogou o jogo Vai reconhecer isso aqui E vai Perceber a semelhança Bom Vamos então Nessa portinha aqui Eu acho que aqui não tem nada Eu não sei se tem Extras no jogo Porque no game do Mirror's Edge A gente tinha que coletar Umas maletas De bônus Talvez Tem aqui Mas Eu não sei Vamos dar uma olhada Depois Deixa eu vir aqui Eu consegui pular ali Eu fiz o mais difícil O mais fácil Errei Ae Beleza Passamos agora Tá Pular aqui Perfeito Eu acho que isso daqui É um puzzle Isso é coisa que não tem No jogo Original Não tem essas alavancas Para ativar Blocos E Sei lá Blocos de aparecer Blocos escondidos Essas coisas Isso não tem no game Eu acho que eles Implementou aqui no mapa Para ficar mais interessante E olha só que legal Pessoal Essa textura Além das sombras Ela deixa Coloca algumas animações Também Vocês podem ver Que está girando aqui Eu gostei demais disso E a gente vai ter Que subir aqui É isso? Eu acho que é Tem alguma coisa Para a gente ativar aqui Ou eu estou viajando É não tem nada Vamos continuar aqui Então Essa daqui Pessoal É a primeira fase A primeira fase É uma fase Tutorial Pelo menos No jogo original Aqui eu acho Que não é um tutorial Mas Eu lembro que aqui Era o final Da primeira fase Apareciam alguns inimigos Aqui A gente atirava neles E eu morri de bobeira Na realidade Eu não comi E acabei ficando com fome E eu nem percebi isso Mas beleza Vamos continuar aqui Acho que aqui A gente vai ter que subir Nessa cerca Subir aqui E dar um super salto Para este lado aqui Exato Aqui é o final Da primeira fase Se eu não me engano A gente vai passar Essa partezinha E acaba Deixa eu ver aqui Parece que tem outro puzzle Para a gente resolver Aqui Tá Vou pular aqui Beleza Vim aqui Deixa eu ver A gente tem que Tá vermelho Ai velho Eu quebrei Nossa Galera Eu vou colocar aqui No game mod Porque não era Para eu ter quebrado Esse negócio aqui Pera aí Deixa eu consertar isso Eu preciso da Redstone Redstone Aqui Vamos colocar de volta Tá Isso aqui foi erro meu Pessoal Deixa eu pôr aqui No sobrevivência De novo Nossa cara Olha só Quantos filés Eu tenho aqui E por que eu estou descalço Eu hein Enfim Vamos continuar aqui Tá Tem uma alavanca ali A gente vai ter que ativar ela E eu não sei Como que a gente Sobe aqui Deixa eu ver se dá certo Ah Beleza Vamos ver aqui Pular aqui nessa Partizinha Que eu errei Vamos de novo Eu não tenho Muitas habilidades No parkour Como vocês estão vendo Mas flui alguma coisa E dá pra gente Terminar esse mapa Vamos lá Vai vai Ae Beleza Consegui Vamos ativar a alavanca Agora Ok Eu espero que tenha funcionado Eu quebrei o bloco E agora eu estou preocupado Não sei se funcionou Pessoal Deixa eu passar essa parte aqui Pra gente verificar isso Deixa eu vir aqui Ok Beleza Acho que a gente vai ter que andar Na cerca aqui pessoal Pra passar essa parte Vim pra esse lado Ah beleza Funcionou sim galera Ativou o bloco aqui E vamos continuar Pra esta parte aqui Deixa eu ver Olha só que demais Pessoal Os prédios Tem algumas coisinhas No céu lá O que será que é aquilo Eu não faço ideia Tá Aqui vai ter Que é um salto Meio difícil Acho que se a gente pegar Um embalinho aqui Dá certo Uh Beleza Vamos lá Acho que a gente vai ter que descer Isso aqui parece um guindaste Alguma coisa assim Algo do tipo Se não for Me corrijam aí Mas beleza Vamos descer Essa escadite aqui Muito louca Será que se eu pular ali Eu morro Vamos Descer mais um pouquinho Agora sim Acho que aqui embaixo Não vai ter nada Vamos continuar Nesta parte aqui Beleza Tá Deixa eu dar uma Ali pessoal Ali sim Parece ser uns guindastes Isso aqui Eu acho que Deve ser outra coisa Sei lá O que é isso Beleza Tem uma alavanca aqui Acho que a gente vai ter que dar uma volta Deixa eu dar uma olhada aqui atrás Ó Tem como a gente passar por aqui Mas isso não faz sentido Por que iria ter essa passagem Para a gente abrir Eu não sei Mas vamos lá Deve ser algum puzzle Algo do tipo Aqui a gente não consegue subir Porque é cerca Né Ah Olha só Eu olhei esse prédio aqui Eu já Já veio na mente O que deve ser Ó Ah Isso aqui mesmo Olha só que bacana É pra gente subir aqui Ah Pessoal Se vocês gostaram Desse mapa Ah Comentem aí abaixo Para eu saber E eu espero que vocês joguem Porque é bem divertido Este mapa aqui Bom Vamos Agora a gente vai para uma espécie De estacionamento Algo do tipo De cara já apareceu Essa Esse cano aqui Né Que na realidade seria uma escada Só que está alterada Por causa da textura Tem mais alguns edifícios aqui E vamos dar um super salto Muito louco aqui E beleza Ah Eu lembro dessa parte do jogo Só foi ver a lã Meu Deus do céu Só foi ver a lã Nossa galera Olha só Caracas Vamos fugir Desses carinhas aí Ah Mas como eu estava dizendo Só foi Eu ver Olha só Tem uma porta aqui As cores verdes Que eu já Me identifiquei com o jogo Porque eu joguei muito Me horror zed Pessoal Vocês não tem noção Ah Eu estou pensando Em abrir um canal De games Pessoal Pera aí Onde que a gente tem aqui Eu acho que é aqui Eu estou pensando em abrir um canal De games E eu gostaria Da opinião de vocês Sei lá Se vocês gostariam Da ideia Só que seria um outro Canal Que não tem nada a ver Com esse Do Minecraft Algo que Não teria Minecraft Porque esse canal É um canal específico De Minecraft Então seria algo mais suave Eu morri Na realidade eu não morri Eu caí Eu vou ter que subir aqui de novo Mas eu gostaria Da opinião de vocês Pessoal Se vocês gostariam De um novo canal Sei lá Para eu voltar A fazer gameplays Porque era bem divertido Quando eu gravava Mirror Zed Então Sei lá Comentem aí O que vocês acham Beleza Aqui galera A gente vai ter que Passar Meio numa gambiarra Aqui Sei lá Está meio complicado Esse sistema aqui De lajes Mas beleza Estou me confundindo um pouco Mas Acho que a gente está conseguindo Vem aqui Andar na cerquinha Ai meu Deus do céu Agora é o problema Pular aqui Quase Galera Não tenho As manhas De pular Nesse negócio Não Deixa eu voltar Ali Espera aí Vem aqui Beleza pessoal Eu morri Eu não sei De onde eu vim parar Ah beleza Deu checkpoint Daqui Ah então Eu vou ficar caindo no chão Para dar checkpoint daqui Mais fácil Morri de novo Nossa cara Eu não tenho As manhas De pular na cerca Espera aí Vamos com calma Eu vou segurar o shift Eu segurei o control E morri de novo Meu Deus Está difícil essa parte Para mim pessoal Eu não manjo muito Dos parkours Aqui no Minecraft Tá Segurei o shift Agora Ok Morri de novo Ah não cara Agora eu passo aqui Está de brincadeira Beleza Agora vai Beleza Ah não Cara Faz isso comigo Não Agora vai Deixa eu me concentrar Aqui pessoal Que essa vez vai Beleza Segurei aqui o shift Agora eu vou dar um pulinho de nada Ok Agora é só a gente chegar ali Uh Beleza Passei Depois de uma eternidade Ai ai Estou me sentindo aliviado agora Beleza Vamos entrar Nesta parte E olha só Que maneiro Os elevadores Meu Deus do céu Isso não é Isso não é nem um pouco maneiro Pessoal Uma portinha vermelha Aqui Vamos seguir as cores vermelhas Né Porque é assim que este mapa Funciona Olha só Deixa eu ver se a gente consegue Pegar um embalo Daqui ó E pular nessa parte Aqui Vai 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 Ok Beleza Deixa eu passar por essa cerca Aqui Vou segurar o shift Né Porque você está ligado Que qualquer coisinha A gente já cai Pelo menos eu né Porque eu não tenho muitas manhas Mas beleza Nossa cara Que escada que é essa Meu Deus Até a gente chegar lá em cima A gente já está tonto já Ah legal Isso aqui é a parte do elevador Eu lembro dessa parte aqui Eu achei que isso aqui era um buraco Para o fim Deixa eu subir aqui de novo Eu já Caí Tá beleza Eu acho que eu vou ter que parar Aqui em cima da escada E dar um salto pra cá Que eu não consegui Vamos lá de novo hein Eu tenho que segurar o shift aqui Na realidade nem precisa Ele para aqui ó O ruim é correr aqui em cima Para pular ali ó Ah velho Tá de sacanagem Ah beleza pessoal Agora vai hein Ah moleque Tá tirando Beleza Passamos aqui ó Hum Olha só essa vista Que muito louca Só tomar cuidado Para não cair Olha só pessoal Meu imagina o trabalho Que deu para ele construir Isso Eu não sei se ele usou Algum software externo Para fazer essas construções Mas de qualquer forma Dá trabalho pessoal Então Temos que dar Parabéns Para quem criou este mapa Estou vendo uma cor Vermelha aqui Então acho que a gente Vai ter que subir um pouco Ah Deixa eu chegar aqui A gente vai ter que saltar Até aqui Ok Vamos pulando Vamos pulando Vamos pulando Ok beleza Cores vermelhas Isso é muito bom Subir aqui Subir aqui Uhul Achei que eu ia cair Subir aqui Subir aqui Ok Eu estou abusando Eu estou abusando Ok Você viu que as vezes Parece que tem umas tochas Pode até ter Umas tochas invisíveis Por causa da iluminação Beleza pessoal Olha só Tem umas paradinhas aqui Só que eu acho que a gente Não alcança Não De jeito nenhum Então vamos subir aqui Ok Vamos continuar aqui então Subir nesta parte Aqui eu vou ter que pular aqui Pular aqui Pular aqui E eu voltei no mesmo lugar Eu acho que não é isso Ah tá Aqui ó Haha moleque Ah agora sim Beleza Chegamos no Gindast Eu acho que é esse o nome Deve ser E beleza E agora cara A gente vai ter que dar um salto Muito louco aqui Eu não faço ideia Do que a gente vai ter que fazer Ah sim Beleza Vai ser difícil isso aqui Mas eu espero conseguir Não era isso que eu queria Eu queria cair Nesses canos aqui Mas deu certo De qualquer forma Beleza Vamos descer aqui Tomar cuidado Ai ai Eu espero não morrer Cara Isso não tá me cheirando bem Vai 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 Uh conseguimos Que legal cara Muito louco Olha só a minha saúde Eu não sei se eu estou Com fome ou não 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 tô não Então é só esperar Restaurar Vamos continuar aqui Tem duas portas Eu acho que é as duas No final vai dar no mesmo Na mesma Deixa eu descer aqui Tá Tem uma paradinha vermelha Aqui Beleza Só a gente descer A gente vai achar uma porta vermelha Aqui Exatamente Beleza Bom galera Então é isso ai Eu espero que vocês tenham gostado Desta nova série aqui no canal Eu estou curtindo bastante De jogar esse mapa Porque é de um jogo Que eu sou Vidrado Eu gosto muito do Mirror's Edge Então tá sendo legal Jogar esse mapa de parkour Eu gostaria que vocês jogassem também Porque é divertido E é isso ai pessoal Se vocês gostaram Eu queria pedir o apoio de vocês Para deixarem o like Ai no vídeo Então Bora clicar nesse dedão Muito louco ai Siga ai Eu na fanpage De twitter Pessoal Para vocês saberem Tudo que vai vir de novo Aqui no canal E se você não é inscrito Ainda se inscreva ai Beleza Então é isso ai galera Eu vou ficando por aqui Um abraço ai a todos vocês E aguardem o próximo Beijo do canal Falou E aguardem o próximo